Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Porque vai ser a primeira vez da Maria andando de barco, véi Ela vai andar de barco, ela tem 3 meses, vai fazer 4 meses, né? Que inclusive faz amanhã Amanhã ela faz 4 meses Hoje é dia 29, amanhã é dia 30 e ela faz 4 meses amanhã Já posso falar que você tem 4 meses, né pequena? Claro Claro, claro que já mamãezinha Ela tá aqui mamando E hoje é a primeira vez dela andando de barco, eu vou filmar pra vocês É um barco grande que cabem tipo 18 pessoas Ou seja, quanto maior o barco, menos ele balança E esse barco tem tipo 2 quartos embaixo Tem uma sala embaixo pra ela não ficar batendo vento Porque ela odeia que bate vento nela A gente viu isso na praia, quem não viu o vídeo dela indo na praia, vê Ela odiou, porque praia é vento e ela não gosta Então provavelmente a Maria vai ficar mais na parte de dentro do barco E é isso, meu irmão pegou um barco maior justamente por causa dela Não vão 18 pessoas nunca, mas enfim Ele pegou por conta dela mesmo Pra ela ficar mais à vontade Né, Mariazinha? Tá aqui, gente, mamando Mamãe Que? Ah! Você parou de mamar quando viu a câmera? Isso é um catacama, você precisa ver Você parou de mamar quando viu a câmera? Que que você é assim, amor? Gente, ela tá com um vestidinho lindo Que ela ganhou de presente Esse vestido é do de Gabana É lindo esse vestido E ela ganhou de presente, né? Porque, né? Né, Maria? Não sei nem o que é esse vestido, né? A gente tem que ter certeza Mas não quer saber também Mas é isso A gente tá aqui no quarto A gente tá esperando a Maria terminar de mamar Assim que ela terminar A gente vai pro barco E aí eu vou filmar tudo pra vocês lá Primeira vez a Maria andando de barco Vamos ver se ela vai gostar Se ela não vai gostar E é isso, tá bom? Deixa muito like aí Se inscreve no canal A gente tá rumo a 10 milhões, gente Eu queria muito bater 10 milhões antes de não acabar Então regaça o dedo no like E se inscreve pra gente bater 10 milhões antes de não acabar Segue no Insta, tá aparecendo assim pra vocês Comenta aqui 10 de vídeo E ativa o sininho Porque sai vídeo todo santo dia 7 horas da noite Fechou? 7 horas da noite tem vídeo novo aqui no canal E é nóis Agora bora mostrar Deixa eu mostrar meu look pra vocês Que eu mostrei o da Maria Eu quero mostrar o meu também Meu look é Eu já até usei, ó Coloquei esse trenzinho Porque é o único que eu tenho que combina Com esse look E é isso Gostei, tô com óculos Depois que saí do quarto eu coloco E é nóis Minha mãe tá aqui E o Zé é minha prima, gente Olha Oi Ela mora aqui em Portugal A Jéssica Pra quem não sabe Ela que me ajudou a fazer o primeiro vídeo pro canal Eu mesma Que ela tem um canal no YouTube também E você tá postando não, né, Jéssica? Não, né? Parabéns, né? Sempre tem esse dilema, né? De não postar Ah, posta Não posta Mas ela vai lá É mais ruim É mais ruim Se ela tem Instagram dela Vou deixar aqui, gente Pra vocês seguirem lá Ela é portuguesa Ela é stylish makeup Exatamente Formada, tá, amor? Com certeza Formada Eu já até vim com ela Ela formou aqui em Lisboa Até já vim com ela pra escola Verdade O que que eu fiquei com você fazendo? Você só foi buscar, né? Nós fizemos vídeo? Não sei Mas você só veio aqui buscar as coisas Não é? Você fez aula Não, eu não fiz aula É Você só veio buscar as coisas E eu fui pra você Aí a gente E fomos buscar os doces Pra fazer aquele vídeo Lembra? Que eu queria fazer de novo A gente tem que ir lá naquele lugar Doces diferentes Gente, se vocês quiserem Que a gente experimente Faça vídeo experimentando doces diferentes Aqui tem um lugar Que eu fiz um vídeo pro meu canal Que tá lá no início Que eu comprei aqui também Mas é isso Chegamos aqui no barco, gente Olha só Minha irmã E a Maria Coisita mais linda Coisita mais linda Tá plena, gente Sem problema nenhum Até então, né? Porque Ela tá estranhando o lugar Sabia o que tá acontecendo Mas tá plena O barco já começou a andar Vou mostrar pra vocês o barco, gente Tem uma escada aqui pra subir A Maria já está ali Tem uma escada aqui pra subir Ó, pra ficar aqui em cima Tá vendo? É dois andares Tá vendo? Tô descendo aqui Aqui dentro é assim Depois eu mostro pra vocês lá embaixo Lá embaixo é os quartos Depois eu mostro pra vocês Maria tá aqui Já estamos aqui no Rio, gente Olha só Filma aqui a móvel, hein, tá? E olha a Maria, gente É, mãe Tô segurando ela assim Pra... Ela vê Ô, Maria, você quer ir no Rio, amor? Você quer ir no Rio, amor? Ela olhando, gente Daqui a pouco ela irrita com esse vento Rio Aragão Aqui Gente, olha a Maria Tá aqui de boa Colocou esse aqui pra não bater vento nela Tá aqui, ó Com essa vista Rui, né? Essa vista O dia é só O sol parar de... Estourar Olha Que linda É muito princesa Ai, meu amor Tá plena, gente Não tá, ó Sem problema nenhum Tá aqui com bico Você quer bico? Você quer seu bico? Deixa eu ver Quer? Linda da mãe Gente, essa criança Não tem nem quatro meses Já fez... Tá fazendo mais coisa que eu Né? Não tá fazendo mais coisa que eu Porque ela faz junto comigo E que eu também Ô, mamãezinha Você tá aproveitando, filho Tão linda E é isso, gente Estamos aqui O pessoal tá tudo aí em cima A minha irmã tá aqui, ó E aqui tem comida Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui embaixo Como é Ai, não tô nem chegando Porque eu tô com esse óculos de sol Não sei nem o que eu tô fazendo Ó, aqui tem o colete de salva-vidas, né Mas Aqui é tipo uma cama Aqui não tem como ninguém deitar, né? Que tá cheio de colete de salva-vidas Aí aqui Tem outro quarto Que também tá Cheio de bebidas E o banheiro A gente não vai ficar muito tempo Aqui no barco, entende? Então A gente vai ficar só um tempinho E depois a gente volta E vai jantar em algum lugar, entende? Então também não precisa de quarto Com cama Gente 8h10 Maria tá dormindo aqui embaixo, ó Vocês não conseguem ver Mas ela tá dormindo aqui Bem quietinha Bem curtindo E olha Noite já aqui Vou mostrar pra vocês o cenário Como tá lindo E a gente tá ouvindo Músicas e agueroba É isso, gente Ó Dormindo aqui quietinha Sem vento Porque aqui dentro Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ela tava aqui nesse quarto, ó Aqui tem esse quarto aqui, ó Só que Aqui é muito quente Muito abafado E não pode abrir a janela Sabe? Não pode abrir a janela Então Aqui tava muito ruim pra ela Aí subimos E ela tá dormindo tranquilamente E é isso Minha bateria tá acabando Mas eu trouxe outra E agora são 8h11 E já já a gente tá indo embora também Estamos indo embora E a Maria tá como, gente? Desmaiada Dormindo Horrores E agora a gente vai deixá-la no hotel Óbvio Pra ela descansar Né? Vamos levar ela pro hotel Pra descansar Passagem de barco foi ótima Ela não chorou nada Ficou tranquila Foi Incrível Passando aqui Pra finalizar o vídeo, gente Da primeira vez Da Maria Alice Andando de barco É... Ela foi muito tranquila Ela não chorou Ela nada Tipo, teve uma hora Que ela tava com sono Só que ela não tava conseguindo dormir E aí ela deu uma choradinha Mas assim É... Isso dela tá com sono E não conseguir dormir É normal com ela Não sei se com outros bebês Mas com ela é muito normal Porque ela fica lutando contra o sono E aí ela fica estressada E chora Mas aí depois ela conseguiu dormir Tanto que Ela dormia um pouquinho Aí ela acordou Aí depois ela dorm... Aí depois eu fiz ela dormir de novo Porque ela ainda tava com sono Porque foi o que eu falei com vocês Ela tava... Porque a Maria Alice tá na fase Que ela tá muito curiosa, gente Ela fica tipo assim, ó Querendo olhar tudo Querendo ver tudo Então... Ela dormiu um pouquinho Aí ela acordava e queria ficar vendo tudo Aí eu ainda... Eu peguei ela e vi que ela ainda tava com sono Aí eu nenei ela Fiz ela dormir E ela... Ou... Continuou dormindo Saímos do barco Voltamos pro hotel E ela dormindo... Coloquei no berço E ela dormindo... E dormiu, gente Contou pra mamar E depois voltou a dormir Então a Maria Alice é muito, muito, muito tranquila Graças a Deus Ela super gostou Do passeio do barco Pensei que talvez ela poderia ser lá Mas a minha irmã falou um negócio Que é verdade Tipo, nem precisa ninar ela Porque o barco já nina Que balança, né? Então eu acho que a criança Nem costuma enjoar muito Acho eu Pelo menos a Maria Alice não enjoou nada E é isso Nem gofar Que a Maria Alice vive gofando Ela gofou direito No bar Pra ser ela gostou muito, né? Mas enfim Foi esse o vídeo Deixa muito like aí Se vocês gostaram Eu sei que vocês gostam de acompanhar tudo Que é da Maria Alice Eu sei que vocês amam Qualquer coisa que a gente faça da Maria Alice Eu sei que vocês gostam Então por isso que eu faço E filmo pra vocês Tá? Deixa muito like Se inscreve no canal também A gente tá rumo a 10 milhões Então vai se inscreve Compartilha com todo mundo Pra todo mundo se inscrever também Ativa o sininho, gente Sai vídeo todo dia Sete horas da noite, tá bom? Todo dia, sete horas da noite Tem vídeo novo aqui no canal Segue no Insta Tá parecendo assim pra vocês E comenta aqui Ideias de vídeo É isso Acho que eu falei tudo Zé Guarob está aqui Mary Alice Pra variar um pouquinho Dormindo Gente, a Maria Alice É muito boazinha, véi Graças ao Graças ao Boi, belo Deus Ela é muito tranquila Ufa Mas é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau 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 Tchau